Quem vê a Antonella assim tranquila no colo da mãe nem imagina pelo susto que mãe e filha passaram quando ela tinha apenas 11 dias de nascida. Com as fortes chuvas do mês de março, o terreno bem em frente à casa onde elas moravam no bairro Saviana desmoronou. E o medo era que a casa também caísse em meio à enxurrada de lama que se formou. Foi a sensação horrível, sabe, de tu acordar e não saber se tu ia dar tempo de sair, porque foi muito rápido. Questão de minutos, a rua já tinha ido ladeira abaixo com a chuva, sabe. Toda essa área era calçada e terminava com uma escadaria que ligava a rua Militana Ferreira a outras ruas do bairro. Com o desmoronamento, 12 casas desse ponto foram atingidas com mais 8 lá de baixo. Ao todo, 22 famílias foram afetadas e todas temem a volta do período chuvoso sem que a situação seja resolvida. Realmente isso, nós já estamos no mês de agosto. Ano passado a gente teve um início de inverno em novembro. E se isso acontecer esse ano, a gente provavelmente vai ter uma perca muito grande no nosso bairro, porque toda essa área atingida, ela não vai segurar um próximo inverno. Uma audiência foi realizada na Defensoria Pública com moradores e autoridades municipais. No dia 15 de agosto, era para ter início as obras de recuperação do local. Mas até agora, não há nenhum sinal das equipes. Como a gente não tinha nenhum retorno da Prefeitura, do que iria ser feito dentro dessa área, a gente perguntou dentro dessa audiência pública, aos representantes que lá se encontravam, o que iria ser feito e quando seria feito, porque as famílias que estão fora das suas casas já tem cinco meses, estão de aluguel social, porém as casas estão aqui e o próximo inverno vai chegar. E o que vai ser feito? Nenhum retorno foi dado, entendeu? Nenhum início de obra foi começado, então é preocupante. A casa da dona Dária, que fica na mesma rua, não chegou a ser interditada pela Defesa Civil. Mesmo assim, ela convive com o medo de que o pior possa acontecer. Não foi interditada, porém ela está rachada. Eu não sei porque a Defesa Civil não interditou, porque eu mesmo interditei ela. Quando tinha um cordão, aí eu mesmo interditei, mas não tinha para onde ir mesmo, então dentro dela existe um medo muito grande. E aí E aí